Olá, boa tarde. Foi publicado hoje no Diário Oficial da União o decreto que regulamenta a lei de cotas para o acesso às instituições federais de ensino. Daqui a pouco o ministro da Educação, Aloysio Mercadante, vai dar detalhes sobre o decreto em entrevista à imprensa. Vamos ao vivo ao MEC, onde está o repórter Paulo La Sálvia, que tem as informações. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Daniela. A presidenta Dilma Rousseff sancionou a lei de cotas no último dia 29 de agosto. Mas até hoje, quando foi publicado no Diário Oficial da União o decreto de regulamentação, o governo ficou definindo como a lei vai ser colocada em prática. Bom, a lei de cotas vai ser colocada em prática de forma gradativa até o processo seletivo de 2016. Mas já vale para o processo seletivo deste ano, que vai selecionar os estudantes que vão entrar nas universidades públicas federais em 2013. A lei reserva 50% das vagas nas universidades públicas federais e nos institutos técnico-federais para os estudantes que cruçaram todo o ensino médio na rede pública de ensino. Também são observadas questões sociais e raciais para a seleção dos alunos. A questão social diz respeito à renda mensal por cada membro da família, que não deve ser superior a um salário mínimo e meio por mês. Já a questão racial diz respeito à composição de negros, pardos e índios em cada unidade da federação a partir do censo do IBGE de 2010. Voltamos com você no estúdio, Daniele. Obrigada, Paula. E daqui a pouco a gente volta com outras informações. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto